Bom dia, tudo bem? Saudações de graça e de paz da parte do Senhor nosso Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Graças ao nosso bondoso e eterno Deus que concedeu esses minutos para estarmos aqui lendo uma palavra de Deus e orando pela sua vida, pela sua família. Hoje aqui é sexta-feira e o Senhor nosso Deus colocou no meu coração de orar com vocês nesta manhã por causas impossíveis. Sexta-feira das causas impossíveis vai ser o nosso tema nesta manhã. Eu quero deixar uma breve palavra de Deus para que nós possamos começar já a orar, clamar a Deus nesta oportunidade. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está escrita no livro de Mateus capítulo de número 19 versículo de número 26. Ele vai nos dizer assim, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Nesta manhã eu quero te dizer que esta causa, esta situação, este momento que tu está passando, essas discórdias, essas discórdias, esses atritos e talvez até esta enfermidade que talvez passou por mão de médicos ao ponto de você pensar que é impossível. Mas eu quero decretar nesta manhã que quando as coisas parecerem impossíveis para você, aí que Deus começa a agir, porque o possível eu posso fazer, o possível você pode fazer, mas agora o impossível eu não consigo fazer e nem você. O impossível é só o Deus Todo-Poderoso. Então nós colocamos as impossibilidades na presença dele para que ele possa operar o milagre e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Desde já, eu já quero orar com vocês aqui pelas causas impossíveis da tua vida. Eu quero orar nesta manhã por causas impossíveis, aquela causa que você não pode fazer, aquilo que você não pode curar, aquilo que tu não pode restaurar, aquilo que os médicos não conseguem achar a solução. Aí entra o médico dos médicos para fazer o milagre na minha e na tua vida. Amém, gente? Então, oramos ao Senhor, eterno, soberano e grandioso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do impossível. Por mais uma vez, eu me rendo aos teus pés, eu me humilho diante da tua presença, eu me prostro diante da tua santidade, Reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade, reconhecendo a tua grandiosidade, a tua soberania, reconhecendo o Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus das causas perdidas, O Deus que manifesta o seu poder, a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, diante de coisas que para o homem, para os homens, parece impossível. Mas para Deus, nada é impossível, tudo é possível ao que crê Deus eterno, Deus de poder e Deus de glória, soberano e eterno Deus. Neste momento, eu quero colocar cada nome, cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança, todos aqueles, Senhor, que estão crendo, todos aqueles, Senhor, que colocaram nomes de pessoas, de entes queridos, de filhos, de familiares, Pessoas que estão precisando, necessitando de um milagre, Pessoas que estão enfermas, Senhor, que estão talvez oprimidas pelo diabo, Pessoas, Senhor, que estão desenganadas pela medicina, Pessoas, Senhor, que talvez, aos olhos humanos, parece impossível, Mas para o Senhor, nosso Deus, nada é impossível, Tudo é possível para Deus, Tu reconhece, Senhor, que quando as coisas estão de mal a pior, Que quando as coisas não tem mais jeito, o Senhor dá jeito, O Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor age, Deus eterno, Deus de poder e Deus de glória, Então, agora, eu lhe peço, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Que o Senhor vai de encontro, Senhor, nesta enfermidade, Vai de encontro, Senhor, nesta doença, Vai de encontro, Senhor, nesta porta que está fechada, Deus eterno, Deus de poder e Deus de glória, Opera, Senhor, milagre, opera, Senhor, tremendamente, Opera, Jesus, naquelas causas que para nós é impossível, Opera, Senhor, onde nós não conseguimos operar, Opera, Senhor, onde a nossa capacidade não chega, Onde as nossas mãos não alcançam, Deus querido, Deus de poder e Deus de glória, Opera, milagre, opera, prodígios, opera, maravilhas, Glorifico o Teu nome, Senhor, Porque nós cremos num Deus poderoso, Que pode curar, transformar, libertar, renovar, Agir através da nossa fé, Deus eterno, as pessoas estão crendo, O povo está crendo, A igreja está crendo, Os Teus filhos, Senhor, estão em busca de uma solução, De um milagre, Então eu peço agora, Em nome do Teu Filho, Jesus, Age com poder, autoridade, ousadia do céu, Senhor, Para operar milagres, prodígios, maravilhas em Teu nome, Tudo isso eu Te peço, Senhor, Em nome do Senhor, Jesus, Para a glória do nome precioso, De Jesus de Nazaré, Eu reconheço que eu não posso, Mas o Senhor pode, Eu reconheço que eu não curo, Mas o Senhor cura, Eu reconheço que para mim, Esta causa é impossível, Mas para o Senhor é possível, Então eu lhe peço, Senhor, Neste momento, Nesta hora, Como ministro da Tua Palavra, Que o Senhor cure, Transforma, Restaura, Renova, E haja, Através desta oração, Haja, Senhor, Com autoridade, Com ousadia dos céus, Para que pessoas possam reconhecer, Que só o Senhor é Deus, Que só o Senhor pode, Que só o Senhor cura, Que só o Senhor transforma, E que só o Senhor liberta, Tudo para a glória e honra, Do Teu nome é que eu te peço, Que pessoas possam testemunhar, Do grande poder, Do grande milagre, Que o Senhor operou, Nas suas vidas, Tudo para a glória do Teu nome, Tudo para que o Teu nome venha ser glorificado, Tudo para que o Teu nome venha ser exaltado, E a Tua glória venha ser manifesta, Amém e graças a Deus, Amém pessoal, Que Deus opere, Nesta causa impossível da Tua vida, Porque para mim, É impossível, Mas para Deus, É possível, Fiquem na paz de Cristo, Que Deus abençoe você, Sua casa, Sua família, Até o próximo vídeo, Querendo Deus.